Responde uma coisa aí Tem como escolher o tempo no dia da prova? Não! Então você já entendeu o que eu tô fazendo aqui, né? Vou fingir? No dia da prova não tem como escolher Melhor acostumar Bom dia! Carveira DJ Califórnia Mais um treino motobike Bruto Para mim Olha aí! Preparando Aqui na prova do Dinei Vai ter subido, hein? Alô, vovozinha! E o grupo sofre! Eu não tô nem aí que foi feito pra isso! É nóis! Vai subindo, hein? É isso aí! Depois de Bela meia hora de subida bruta Forte Agora é só diversão Bem-vindos motobike Hahahaha Caveira Que vai fingir que tá chovendo Como diz o professor Chuvas são apenas gotas que caem do céu, meu brother! É nóis! No dia da prova não tem como escolher o clima Então vamos treinar! Haha Olha a cavalice do homem! Bora! Força caveira! Tá nem vontade de parar de correr atrás Vambora! Haha Corre comigo, irmão! Olha o bonde! Você não foi treinar hoje por quê? Porque tá chovendo Porque você vai gripar Chuva não traz gripe não, irmão! Se a imunidade estiver alta Não dá nada É só um dia qualquer Você só vai ficar molhado, beleza? Não tem isso não Para de fingir Vamos treinar Vê se a scalp eu quero ser feio Não, eu não quero Ninguém quer ser feio Vamos treinar! Domingo tá chegando E a prova tá aí Foram 26 dias sem treinar E é por isso que eu tô aqui hoje Porque na hora da prova eu não vou ser feio E tá dado o papo, irmão! E aí galera Sente só O drama Isso aqui é mountain bike, viu galera? É bruto Ninguém quer ser feio Então vem Vem treinar Vem treinar terça-feira Vem treinar quarta Quinta E vamos subir, vão? Vão? Vão! Vão! Ah, tá bom Você não vai treinar agora Pra sua bike não sujar Você é desses então Eu não tô nem aí, meu brother Basta o visão Chegar lá no meu apê Vou pendurar na parede da sala Quanto mais sujo, mais bonito Caveira!